Olá com você! Tudo bem, pessoal? Estou todos bem-vindos ao canal do Professor Mário Amado. Pessoal, este é o primeiro vídeo da nossa playlist de dinâmica. É isso mesmo, estamos estudando dinâmica agora. E dinâmica, cara, a primeira coisa que a gente tem que falar é de leis de Newton. Leis de Newton. Vamos falar de conceito de força, um pouquinho de aceleração, classificar algumas forças, verificar as três leis de Newton. Eu diria que essa aula é a mais importante do seu primeiro ano no ensino médio. Sem dúvida. É a base para você estudar diversos conceitos de física. Então, participa, tente aprender todos os detalhes. Vamos ver o último, beleza? Bora para a aula que vai ser massa pra cá. E é isso aí, meu povo. Bora, 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 bora para a aula. E hoje é dia de Leis de Newton. Esta é a primeira aula da nossa playlist de dinâmica. Sou professor Iomar. Lembre-se disso, hein? Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é deixar uma pergunta pra você. Esta é a primeira pergunta. Hum... Vamos começar com as algumas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte. Tenta observar aqui. Na verdade, são várias perguntas, mas vamos a elas. Primeiro. Por que, quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente e para trás? Hum... Segunda pergunta. Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Hum... Terceira. Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-lo do lugar? Possível. Como? E quarta pergunta. Por que não é possível uma pessoa se puxar puxando os próprios cabelos? Hum... Você vai responder todas essas quatro perguntas a final da aula. Com certeza disso. Então, guarda essas perguntas e vem comigo. Vamos achar essas respostas. Primeiro, a resposta geralzona é a seguinte. Que as leis de Newton são que determinam como a força influencia o estado do movimento dos corpos. Verdade, né? Verdade. E o que é o conceito de força? Veja só. Quando a gente diz conceito de força, é interessante entender que força é um agente físico que atua em corpo. Hum... E esse cara pode fazer o quê? Pode causar uma deformação? Sim. Deformação. Olha, tem que ter um caminhão que carrega algum tanque. Pode alterar seu estado de movimento? Pode. Sem dúvida. É um avião tendo seu estado de movimento alternado. Outra coisa. Isso aqui, ó. Altera o movimento? A força que esse atleta tem? Consegue jogar esse martelo mais distante? Sem dúvida. Então, esses conceitos podem ser utilizados de maneiras conjuntas. Ou seja, que eu tenho uma batida de frente com dois carros. E aí eu trago alguns gifzinhos para você entender alguns outros conceitos. Vem comigo, ó. Primeiro. Lembra desse? É... Foi um belo nocaute, né? Mas esse camarada também deu altos nocautes importantes. Olha esse aqui, ó. Um soco apenas, ó. Tum. Foi o suficiente. Ou seja, por meio de uma outra força, eu posso enviar um outro corpo. Um exemplo bem simples é um canhão. Olha aí, ó. Estado. PNT explodiu. Força. Ação e reação. Uma outra situação que eu tenho é essa aqui. O cara bate o carro de frente. Você sente segurança e vai pra frente, né? É... Tudo isso está ligado às leis de Newton. Então vamos entender como é que se mede força. Pra medir força, a primeira coisa que a gente tem que ter é um instrumento chamado dinamômetro. Tá? Ele é utilizado pra medir força. Esse aqui é o dinamômetro. Onde eu tenho uma mola que vai verificar esta força, no caso, a força peso, hein, galera? Força peso. Esse aqui é outro exemplo. O mesmo conceito. Pequena mola que vai ter uma deformação. Essa deformação é direcionada à força peso. Tá? E também pode ser direcionada também na horizontal, cara. Olha aqui, ó. Hum... Ele foi deformado até uma certa distância. E essa distância, não é uma escala, eu consigo verificar a força necessária pra transportar esse corpo. Portanto, essas forças podem ser classificadas, primeiramente, de duas formas, tá? Uma, que atua em um campo ou que atua de maneira de contato. Campo é que atua em uma distância. Certo? Ou seja, tem essas duas figurinhas aqui, ó. Uma está direcionada ao campo e outra ao contato. Campo, por quê? Aqui, ó. Campo, por quê? Atua à distância. Então, observe que eu tenho uma força magnética aqui, não tendo contato da bola com o imã. E aqui? De contato, o que ocorre devido ao contato entre corpos. Beleza? Ou seja, quando eu falo de campo, eu posso falar de magnetismo, posso falar de elétrico, posso também falar de gravitacional. Quando eu falo de contato, pode ser por meio de normal, esmagamento de superfície. Ação, tem um fio, pode ser também elástica, por meio de uma mola ou de um próprio elástico. Tem também atrito entre duas superfícies, uma resistência do ar e, finalmente, impulso. A resistência do ar e impulso, a gente vai trabalhar muito na hidrodinâmica. Uma nova playlist, tá? Lá pra frente, você vai curtir bastante. Tenho certeza. Bom, então vamos lá pra primeira lei de Newton. A gente vai entender o seguinte. Primeira lei de Newton, o princípio básico é chamado de inércio. Tá? Inércio. O que significa isso? Que todo corpo tende a manter seu estado de movimento quando a resultante dessas forças for enulas. Ou seja, vamos tentar explicar isso de uma forma mais mínima. Se estiver em repouso, ele vai continuar em repouso, permanecer em repouso. Se estiver em movimento, ele vai entender continuar o movimento, prosseguir o movimento. Então, se está em repouso, permanece parado. Está parado? Continua parado. Está em movimento? Continue em movimento, retilíneo e uniforme. Retilíneo e uniforme. Importante saber disso. Aí, Galileu, cara, Galileu fez um experimento muito simples. A gente pode fazer em sala de aula. É isso aqui, ó. É uma rampa. Onde eu posso ver aqui que existe o mesmo ângulo, mesmo ângulo. Eu vou soltar uma bolinha desta altura aqui, ó. Solta a bolinha desta altura. E ela vai conseguir chegar a essa altura. Simples assim. Pronto. Pronto. Professor, se eu modificar esse ângulo aqui, aí a gente vai fazer isso agora. Agora, modificando o ângulo, ele também vai chegar ao mesmo ponto. A altura inicial. Ou seja, há uma conservação da energia aqui, tá? Mais pra frente, você vai ver que aqui o que eu tenho é energia potencial gravitacional. Quando ele vai entrar em movimento, tende a ter energia cinética. E existe a conservação aqui, ó. Ela vai conseguir chegar, novamente, à mesma altura. Se eu tiver altura com a linha reta, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. A bolinha continua. Então, Galileu vai prender a bolinha. Ah, piada boa, hein? Bom, Newton contradiz Aristóteles. Ou seja, ele afirmava que um corpo tende a permanecer em repouso. Ou seja, pra tentar explicar essa situação, vamos trazer essas figurinhas aqui, ó. Eu vou ter um camarada num trem, ele fica no trem. Um trem não, é uma esteira. E observe, esse camarada não está em movimento em relação à sua mala referencial. Mas está em movimento em relação a esse camarada aqui, ó. Certo? Aqui você vê um astronauta dentro da sua nave espacial, né? E, nesta nave, a gravidade é muito inferior à da Terra. Consequentemente, você vê uma gota de água em forma de esfera, onde ele consegue fazer esse movimento, pra cima e pra baixo, por meio que não tem a força gravitacional. Não tendo força gravitacional, e tendo muito pequena, ele consegue fazer esse movimento. Ok? Então, todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme, em linha reta, ou seja, em RU, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado de força imprimido sobre ele. E aí, eu vou trazer mais um exemplo pra você entender esse processo de inércia. Todo corpo, como disse, já repeti isso várias vezes, tende a manter o seu movimento quando a resultante das suas forças sobre ela é nula. Então, se estiver em repouso, tende a permanecer em repouso. Se estiver em movimento, tende a prosseguir em movimento, tende a ir em forma. Ou seja, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho dois corpos, um com maior massa, e um com maior, portanto, maior massa, maior inércia. Certo? Tudo bem? Vamos pra frente. Falar um pouquinho mais de inércia, é claro. Agora sim. Inércia. Consiste, mais uma vez, tendência natural de um corpo possuir ou manter a velocidade constante, de acordo com o que estava no seu estado inicial. Um professor, aqui nessa figurinha, vai pegar duas bolas, uma com massa maior e uma com massa menor, colocá-las e pingar. Olha o que acontece. Que maldade, né? Olha lá, ó. É. Momento de inércia. A gente pode analisar nessa rampa aqui, ó. Essa rampa vai descer quatro bolas. Uma pouca, a vermelha, uma bola sólida, amarela, um anel e um cilindro sólido. O que acontece ali, ó? Quem tem mais massa, chega primeiro. Quatro. Ou seja, maior massa, maior inércia. Então, a grandeza física que mete a quantidade de inércia de um corpo se chama massa. Maior massa, maior inércia. Beleza? Estão conseguindo pegar? Legal? Então, olha só esse indivíduo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Você está num ônibus, de repente, um ônibus freia. Você tende a ir para frente, porque você tem massa e você estava à mesma velocidade deste ônibus. Ou seja, em movimento. Se o ônibus está parado, você está com a mesma velocidade do ônibus em repouso. Assim que ele acelera, você tende a ir para trás. Aí, traz essa situaçãozinha aqui, né? Este pequeno, essa galera em cima do ônibus. O que você acha que vai acontecer, hein? O que você acha? Olha lá, ó. Fato, né, gente? Fato. Sem sombra de dúvidas, isso iria acontecer. Então, segundo exemplo. Cinto de segurança. Por que é importante? Cinto de segurança é importante justamente para que você não seja lançado para fora do seu veículo. Que você tenha condições de permanecer naquele mesmo estado. que você tenha ou que não tenha uma parada brusca, né? Ele tem, ele vai te segurar. Segurança. Olha aqui, ó. Acivai. Aqui um exemplo com alguns bonecos. A importância de existir do cara do banco de trás também usar cinto de segurança de forma correta e coerente. Essa é a importância aí. A segurança ajuda em todo esse processo. Certo? E aí? Estão gostando da aula? Vamos pra frente? Vamos lá. Terceiro exemplo. Indivíduo saindo na tangente. Ou seja, se o corpo faz, um carro faz uma curva, você tende a sair na tangente. Você não acompanha todo o movimento. Olha aqui, ó. Esse camarada saiu na tangente. E aí eu trago esse exemplo bem simples aqui, ó. Olha lá. Olha a breada que vai fazer. Olha a bobagem, ó. Lá se foi, né? Que vergonha. Que vergonha alheia, né? Bom, vou trazer agora três figurinhas do Garfield. Garfield é um garfinho, um gatinho, né? Eu odeio as segundas-feiras, adoro a lasanha. Vamos ver o que ele diz aqui na primeira? Às vezes, não percebemos que estamos em movimento. Ou seja, o que ele diz aqui, ó. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John está levando em conta a roupa, não está levando em conta a flotação da terra. Porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distinguir o estado de repouso, de fato. Você já percebeu que você está no seu carro. Papai está dirigindo lá, pá. Há 120 por horas em linha reta. Você não tem noção de que está em movimento. Porque em movimento de uniforme, você não tem essa sensação. Agora, se ele frear ou acelerar lucidamente, você vai sentir isso. Ou seja, o corpo sente somente aceleração. Não sente movimento, retilíneo, de forma. Então, outra frase. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Você é preguiçoso. Ele responde, não estou conduzindo, conduzindo com, não estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou tentando, estou testando a primeira lei da física, ou seja, a primeira lei de Newton. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Fato. Se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo, ele vai permanecer em repouso. E a última tirinha. Mais uma mudança brusca pode nos lembrar disso, ou seja, hum, para que serve essa manivela? Puxou o freio de mão. Não mexa no freio de mão, gato. Somente quando estamos acelerados, realmente, estamos sentindo algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Se estamos em movimento retilíneo uniforme, a tendência é não saber o que está acontecendo. Ficou claro, pessoal? Então agora a gente vai falar. a parte 2. A parte 2, ó. Princípio fundamental da dinâmica. É também conhecida como lei das massas, tá? O que diz a lei das massas? Que a força resultante tem que ser diferente do zero no corpo. Ou seja, o que causa no corpo o movimento ele tem que ter velocidade diferente de zero. A variação dessa velocidade tem que ser diferente de zero. Se ela é diferente de zero, consequentemente, tem a aceleração. Então, essa força resultante é a massa vezes a vezes a variação da velocidade pela variação do tempo. É o que eu vejo aqui. Portanto, a força resultante, que é esta, é o produto da massa vezes a variação da velocidade pelo tempo. Mas você lembra muito bem que na aula número 5 da playlist cinemática, desse mesmo canal, você lembra que a variação da velocidade pelo tempo nada mais é do que a aceleração. Ou seja, aceleração. E aí eu chego a esta equação. Resultante causa na massa uma aceleração. Portanto, se eu estou com um corpo aqui com velocidade igual a zero, ele não está em movimento. Agora, se houver uma aceleração, ele vai causar movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? ou seja, tem aceleração. Outro grande exemplo é quando eu tenho movimento circular. Quando existe um movimento circular, mesmo que eu esteja em movimento uniforme, uniforme, eu consigo sentir me movimentando. Por quê? Porque nele tem uma aceleração. É a aceleração para o centro do movimento circular. Ou seja, eu tenho aqui a aceleração e velocidade constante. Eu vou sentir isso. O que causa variação apenas na direção da velocidade é essa aceleração. É para o centro do movimento circular uniforme. Outro exemplo é lançamento oblíquo. Olha o lançamento desse lado. Sempre vou ter a gravidade para baixo. então o que causa a variação no valor dessa direção da velocidade é a gravidade no lançamento oblíquo. Certo? Então pegou a equação aqui, ó. Força, massa, aceleração. Passa, mais, amor. Física, meu amor. Bom, se a força tiver o mesmo sentido da velocidade, então a aceleração terá também o mesmo sentido. Ou seja, o movimento será acelerado. Para ser acelerado a velocidade e a aceleração tem que ser o mesmo sinal. Lembre-se disso. Mesmo sinal. Velocidade e aceleração é o mesmo sinal. Se tiver a aceleração e velocidade com sinais diferentes, um positivo e outro negativo, eu vou ter um movimento retardado. Certo? Se a força estiver em sentidos contrários da velocidade, então a aceleração também terá sentido contrário. Então será um movimento retardado. E aí eu vejo a força peso. Força peso, nada mais normalmente se pegar um corpo e deixar ele cair. Eu tenho essa força peso. Não é a gravidade que está puxando isso. A gravidade é a aceleração. Esse corpo é o peso. Se ele tem massa e peso. Tá? Então força peso nada mais é do que a experiência. Vamos mostrar uma experiência aqui. Muito interessante que mostra que a Terra exerce uma força de atração no seu centro. Bem no seu centro. E o nome dessa força é peso. Ou seja, se eu tiver esses corpos aqui, ó, a essas distâncias, ele vai ter peso? Sim, vai ter peso direcionado ao centro da Terra. Tá? Então força resultante é massa vezes aceleração. Então peso é massa vezes gravidade. Peso é massa vezes gravidade. Tudo bem? Ó, dica importante, ó. Toda vez que eu estiver na horizontal, utilize essa. Passa, ó. Faça mais amor. Se você estiver na vertical, na vertical, é uma situação diferente. então pega mais gostoso. Horizontal, faça mais amor. Vertical, pega mais gostoso. Beleza? Lembre-se desse detalhe. Ou seja, a gravidade é utilizada nesse valor. Mas, pode ficar tranquilo, mestre. Pode ficar tranquilo, querido aluno. Pode ficar tranquilo porque a maioria dos vestibulares, a maioria do Enem, utiliza a grandeza como 10. Redondar todos os cálculos, se fazermos cálculos mais organizados, mais simples. Tudo bem? Esta é a segunda lei de Newton. Bora para a terceira? Terceira lei. Olha só. Terceira lei. Princípio da ação e reação. Toda ação tem a sua reação. Assim, se toda força ação corresponde a uma reação ou outra força simultaneamente. Beleza? Olha aqui, ó. Uma bola batendo na cara do jogador. Teve uma força? Sim. A força foi aplicada na cabeça do jogador. Beleza. Simultaneamente, né? Tive uma reação? Tive. Reação foi a força que a cabeça aplica na bola. A bola aplica uma força na cabeça e a cabeça aplica uma força na bola. Simples. ou seja, tem a mesma direção? Observe, sim. Estão na mesma direção. Mesma direção. Além de estarem na mesma direção, posso ver por essa tracejada aqui, ó. Mesma direção. E os sentidos? Os sentidos vão ser contrários. E a intensidade? Também a mesma. se essa bola chegou na cabeça desse jogador com uma força de 100 N, a reação da cabeça é aplicar uma força de 100 N na bola. Toda ação tem a sua reação mesmo. Direção mesmo. Intensidade. Sentidos e isso contrários. Observe aqui, ó, que a força é do mesmo tamanho, mesmo vetor, só que o sentido é oposto. um pra baixo ou pra cima. Beleza? Aí eu trago essa atenção. Nunca, jamais se equilibram pois estão aplicadas em corpos distintos. Nunca se equilibram pois estão aplicadas em corpos distintos. Quem aplica a ação é que sofre sempre uma reação. Quem aplica a ação sempre sofre uma reação. Tudo bem? Então, assim, ó. Toda a ação há sempre uma oposta que se chama reação de mesma intensidade mesma direção e sentidos contrários. Eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Quero que vocês escutem esse pequeno vídeo. Bom, estou aqui para falar de ação e reação. Como vocês já sabem, ela é a terceira lei de Newton. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de dar uma pequena explicação sobre a primeira e a segunda lei. A primeira lei de Newton é inércia, que afirma que todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, até que uma força externa altere seu estado. A segunda lei de Newton é a lei da proporcionalidade, ou princípio fundamental da dinâmica, e é dada pela fórmula F, que é força, é igual a M, massa, vezes A, aceleração. Bom, agora eu vou falar da terceira lei de Newton. O seu enunciado diz, para toda ação existe uma reação da mesma intensidade direção mais sentido oposto. Mas a gente não quer falar, por que elas não se anulam se tem a mesma intensidade direção e sentido oposto? Boa pergunta, João. Elas não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Assim, a lei fica da seguinte forma. Ação e reação. Para toda ação, há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Elas atuam em corpos diferentes, logo, não se anulam. Se um corpo A aplicar uma força em B, receberá a teste com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que A aplicou em B. Vou agora apresentar alguns exemplos. Primeiro, um carro bate no poste. A força que o carro aplica no poste é devolvida pelo poste com a mesma intensidade direção e sentido oposto. Portanto, o carro tem sua lataria toda amassada e o poste pode sofrer algumas deformações. Segundo exemplo, o foguete funciona da seguinte maneira. Ele espere gás para baixo em alta velocidade e sobre uma reação de mesma intensidade para cima. Terceiro exemplo, num barco, a cada animada, a água recebe uma força para trás e devolve no barco uma força de mesma intensidade para trás. O que vocês acharam? Vídeo bem didático, bem simples, né pessoal? Vamos lá, vamos para frente, né? Olha só. O par, ação e reação, nunca se equilibra pois as forças atuam em corpos diferentes. Ou seja, o skatista aqui está aplicando força no chão e o chão devolve com a mesma intensidade e mesma direção em sentidos contrários. aqui uma pessoa caminhando toda a ação ele aplica uma ação no chão e o chão devolve com a mesma intensidade. Aqui você vê um grupo das pessoas remando. Olha lá, toda a ação aplica uma ação na água a água devolve com a mesma intensidade. Outro, um soco aplicou uma ação e a cabeça devolveu com a mesma intensidade e a mesma direção em sentidos contrários na mão. Um balanjo de água jogado na cara de uma pessoa com a força teve a reação. Certo? Toda a ação tem a sua reação. toda a vez que um corpo A exerce num corpo B uma força este também exerce em A outra força tal que essa força vamos lá resposta tem a mesma intensidade tem a mesma direção tem sentidos opostos tem a mesma natureza sendo ambas de campo ou ambas em contato qual a resposta hein? o que você acha? Vou deixar você comentar aqui tá? Vamos lá olha só reação ação empurrar o chão reação o chão te empurrar ação empurrar a água para trás e a água te empurrar para frente ação foguete expelindo gases reação os gases empurrando o foguete e aqui eu tenho uma perguntinha bem simples se uma carroça puxa um burro com a mesma intensidade em sentidos contrários ao da força que o burro exerce nela como ele pode se mover? são corpos diferentes são corpos diferentes então existe a ação e a reação então vamos lá primeiro o cavalo empurra o chão se ele empurra o chão o chão empurra o cavalo e aí a carroça vai consequentemente ser tracionada pelo esse movimento e as rodas vão empurrar o chão e o chão vai empurrar a carroça eu tenho esse espaço de ação e reação simples né? e aí o que vocês acharam? primeira aula essa primeira aula tranquilo né pessoal? mentiram? gostaram? espero que vocês tenham realmente gostado dessa aula e espero também te encontrar nos próximos vídeos tá? teremos diversos vídeos no próximo vídeo eu vou falar sobre força peso em seguida força normal depois força de tração força elástica e assim vai acredito que essa playlist vai ter pelo menos uns 20 vídeos diferentes eu espero que você curta todos que você assista todos e que você tenha condições de aprender bom? um grande abraço adiós go e aí Tchau, tchau.